Vocês estão preparados? Amor, me leva a marcha em mim Me usa, me abuso O meu maior prazer é ser tua mulher Que amo demais, se eu tenho você O resto, quando vai, nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Desse jeito O meu pequeno, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Eu também amou Mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL